Bom dia, bom dia ou boa tarde né, não sei que hora que você vai assistir esse vídeo aí, nós vamos ali no bairro Bom aqui pessoal, é um festival de café, aqui em Cacoal, aqui na Praça Beira Rio né Hum, que pena hein, acho que tá fechado esse negócio aqui Mas dá pra não passar aqui não né, tá fechado tudo aqui, acho que vai funcionar de noite né Deixa eu ver se dá pra passar aqui devagarinho, devagarzinho, dá pra passar sim Acho que dá, pode ser fechado lá na frente, vamos devagar aqui, vamos devagar Festival de café que tá acontecendo aqui né Pode passar aqui, nem sei se pode Devagarzinho aqui É um café de noite aí né Ah, tá trancado mesmo, tá trancado, não tem como mais ir passar não Vamos voltar aqui pra trás Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar Tá trancado aqui ó Acho que de noite que vai funcionar aí o negócio né Vamos voltar aqui Nós vamos ali no bairro Jardim Itália Itália 1, Itália 2, é, nós vamos no Itália 2 Nós vamos ter que pegar um estradinho de chão aqui ó Ah, tá moiadinho aqui pra não fazer poeira né Do lado direito aqui pessoal, era a antiga fábrica da Coca-Cola É... Tiraram um pedaço do terreno aqui, provavelmente Ah, só vocês acompanhar o canal aí Inscreve no canal aí, deixa o seu joinha Provavelmente vai ser um posto de gasolina aqui Me falaram faz dia tá, me falaram faz dia Não comentei aí Eu não comentei no... Em outros vídeos aí porque Né... Mas como abriu aí, dá uma mexida aí Segundo eu vim falar que é um posto de gasolina aí Essa avenida aqui ó Voltando Pra trás agora ó É a 208 Que você sai lá no Rolim de Moura Vai lá pro lado de... São Felipe Nova Estrela Né... Eu não sei se o vídeo vai ficar bom Porque o sol tá batendo bem de frente pra nós aqui né Então não sei se vai ficar muito bom não Desculpa aí Por esse motivo tá Mas vamos ali Devagarinho, devagarinho né vai Devagarinho, devagarinho né vai Devagarinho né vai Bom... É no vídeo eu falei tá No vídeo eu falei Geralmente o... Os vídeos que eu faço Sai meio longa aí né A pessoa não acessa até o final né Tem que assistir até o final Pra poder saber né Aí eu não consigo responder Tipo assim Tem muitos comentários Tem muitos comentários que é Tem muitos comentários que é difícil tá respondendo né Muito difícil tá respondendo Aqui ó Nós tá na marginal Nós vamos atravessar ABR Esse... Do lado direito aqui ó Vai pra... Cuiabá do lado esquerdo pra capital Nós vamos virar sentido A capital de Rondônia Entendeu? Eu tô falando isso pra você entender Né? Como eu tô andando Aqui é o Poço Soberano O famoso Poço da Arara Né? Vamos pegar a Malakita aqui agora ó Avenida Malakita Você pode ver que tem vídeo Da Avenida Malakita aqui Viu passando aqui Avenida Malakita Hoje tá meio paradão Esquina que é uma padaria No meio que tem outra padaria Pequena mas tem aí Aqui agora é party Avenida JK Pra direita aqui né Rodando É um rodando É um rodando É um rodando Por causa da tempestaria Né? Se você quer ver mais É... Sobre o Cacual Você tem que escrever aí Né? Vou falar uma coisa pra vocês Segue lá no Instagram Segue lá no Instagram também E quando Eu não tenho Vamos fazer vídeo Nós postamos umas fotos lá Entendeu? Umas fotos lá de Cacual Cacual Rondônia Seja bem vinda Cacual Rondônia Avenida Malakitas Vamos embora Aceleradinha Aceleradinha Eu podia ter passado aqui por dentro Essa Malakita Que eu já Já mostrei direto Pra vocês né? Vamos virar aqui Pra esquerda Não vai passar num lugarzinho Feio Mas nós vamos passar Pelo menos vocês verem né? É um atalho né? Bairro BNH Isso aqui tá? BNH Isso aqui tá? Ó a cachorrinha feliz Vamos passar aqui Vamos passar perto do Do parque do lago aqui Você fala parque do lago né? É porque eu sempre passo naquele lugar Que é melhor né? E vocês não vêem Eu vou atalhar Eu passo num lugar melhor Às vezes sai mais longe Né? Lá é um lugar melhor Que o bairro BNH As casas aqui é caro também tá? É caro Lugar caro Eu falo pra vocês é 250 pra cima tá? Um bairro de moradia Vi falar Não posso provar você Que esse lugarzinho aqui Não é muito legal né? Não posso provar pra você Quem pode falar Quem mora aqui né? Um lugar assim Segurança né? Não lugar de morar Segurança Deixa eu ver se eu mostro aqui Pra vocês aqui Vou tirar do suporte Que eu ver se eu mostro aqui Pra vocês aqui Tá vendo como é que tá A parte do lago agora? Ó Lá tem uma lagoa lá embaixo Lá ó Ó Tá vendo? É isso aí ó Uma pracinha Fica tudo iluminado de noite aí Continuando aí Bora Vamos virar pra esquerda BNDH também Aqui é uma das principais do bairro aqui ó Essa aqui Já passei com vocês aí Se você falar que não passou Porque você não assiste o canal tá? Você assiste por metade pulando os vídeos E não é inscrito também Vamos descer aqui Né? Porque aqui eu tenho certeza que Eu acho que não passei Acho não Tenho certeza né? Passar por dentro aqui Ó É casa de 250 pra cima tá? Tá longe do centro Não tá perto aí ó Casinha vende aí Vendendo Né? É ruim Na minha opinião Porque do lado direito é alto Do lado esquerdo já é bem baixo entendeu? Da avenida Ele é meio caído O bairro é meio caído pra Pra esquerda aqui né? Um bairro pequenininho É pequenininho Já não vai entrar no Itália 1 Né? E depois não vai pro Itália 2 Ó Aqui ó principal que eu larguei lá em cima né? Que sempre eu passo com vocês Tá bom Ó Ela vai Tá alto Nós vai descer aqui ó Ó Depois tá ponte É Itália 1 Tá? Ó Essa ponte aqui Nós tá no Itália 1 Do lado Da esquerda Né? Se eu estiver enganado Eu acho que é bem aqui que é a divisa Do lado direito de Itália é 2 Aqui antigamente passava o Andes Urbano Não sei se está passando ainda Agora o Andes Urbano é da prefeitura Você não paga nada para andar nele Mas tem as linhas Tem o aplicativo Tem o aplicativo Obrigado Elton Você aí do Do Nava Mauré Sempre está assistindo meu canal Lá no Instagram Lá seguindo lá Obrigado mesmo Tudo de bom para você Opa Uma avenida aqui Legal Aqui esse trechinho era de terra Não era as fotos Se você segue meu canal Você vai ver a diferença aí Por isso que eu falo Inscreve no canal Compartilha Deixe seu joinha aí Ó A direita virou o asfalto Aqui o asfalto terminou Mas tem esse trechinho aqui Eu vou te contar a verdade Era crítico Era bem ruim Essa quadra aqui Que está de terra É bem crítica também Bem Eu não sei O asfalto Acho que não saiu aqui Porque Eu não sei porquê Mas aqui a estrutura das casas É boa Mas não é aquelas coisas Grande coisa Mas outra coisa O pessoal fez a casa Me baixa Não pensou no asfalto Que poderia erguer É isso aí Deixe seu joinha Seu comentário Embaixo Vou terminar aqui Porque o vídeo está bem longo Aqui é o Jardim Itália 2 Inscreve Deixe seu joinha Compartilha com seu amigo Que você Quer que ele comece Cacoar o canal E compartilhe Que você vai ver Deixe seu joinha Valeu Fica com Deus E até o próximo vídeo